E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre a quarta temporada de Westworld que teve um retorno um tanto quanto morno. Se você está aqui pela primeira vez, sou o Júlio Cobb, dá um like no vídeo, curte o canal pra não perder nada. Tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que tá acontecendo na cultura pop. Se você ainda não assistiu o episódio, dá um pause aí porque a partir de agora vai ter spoiler. O retorno da série começa com o William fazendo toda uma negociação pra comprar um lugar, que é um lugar gigante, pra armazenamento de dados pra colocar todo o código que tinha do jogo de antes. Só que daí ele não consegue, ele faz uma ameaça se as pessoas ali que são do cartel não venderem pra ele ele vai matar todo mundo e é o que acontece de fato. E essa talvez tenha sido o ponto alto desse primeiro episódio com essas cenas iniciais ali demonstrando seu poder. Acontece que todo esse primeiro episódio, né, é uma história bem diferente que se passa com sete, oito anos depois dos eventos da terceira temporada e vão sendo apresentados todos os personagens clássicos da história aparece a Dolores com uma vida onde ela é uma escritora vai aparecer o Caleb que já tem uma família justamente com uma criança e a sua esposa e vai mostrando a vida deles ali, eles trabalhando tentando levar sua vida normal depois de uma guerra que aconteceu que é lá no final da terceira temporada. E talvez a personagem que tem, assim, as cenas mais fortes é a Maeve que consegue, que ela tá morando numa casa, bem numa neve num lugar bem afastado e ela, quando ela tá tentando rever as suas memórias pra enxergar a sua filha ela usa tanta energia que acaba apagando a sua própria casa ali apaga a cidade ela consome toda a energia elétrica que tem ali e a partir disso, o William vai descobrir onde ela tá e vai mandar os caras pra matar ela e acontece que ela, obviamente, que consegue se safar e o outro pessoal vai atrás do Caleb também ao mesmo tempo, né, a Dolores tá vivendo uma vida fictícia onde ela é uma escritora e ela começa a ter certas alucinações certas coisas que tão acontecendo na vida de outros personagens e que ela teria o poder de mudar essa história acontece que ela também aparece ali, um cortezinho no braço pra ver que não é simplesmente uma alucinação mas via de regra, assim, foi um episódio devagar um pouco morno, como uma introdução mesmo pra uma nova história assim, não foi nem perto dos episódios super legais que a gente teve na primeira e segunda temporada teve uma queda, assim, bem acentuada nesse primeiro episódio e não é nem que a história deixe de ser interessante é o jeito com que foi contado um pouco devagar, um pouco daquele suspense mas dá pra notar algumas coisas assim também como a vida dela sempre sendo repetitiva ela fazendo sempre as mesmas coisas tentando imaginar algo pra acontecer na vida dela que não aconteça e aí lá no final do episódio, sim, a gente vai ter o desejo dela, né, de ter um envolvimento romântico com alguém que ela nem sabe quem é e obviamente que ele vai aparecer no final que é o grande amor da vida dela, o Ted então a gente vai ter, nesse primeiro episódio simplesmente uma contextualização de como estão os personagens mas continua sendo a mesma coisa e eles vão lutar contra o William justamente pra conseguir levar a sua vida enquanto o William estiver vivo certamente eles não vão ter paz e agora a gente vai ter que ver, assim, como o William também conseguiu voltar à ativa e uma série de outras coisas que vão acontecer nessa quarta temporada mas, em princípio, como narrativa achei um tanto quanto morna mas é claro que ele é uma preparação pros próximos continua sendo uma produção maravilhosa mas eu esperava um pouquinho mais pra esse primeiro episódio de retorno e aí, o que vocês acharam desse episódio? gostaram? não gostaram? comentem aqui embaixo o que vocês acharam um abraço e até o próximo vídeo e aí, o que vocês acharam? e aí, o que vocês acharam? e aí, o que vocês acharam?